Bom, a oposição coleta assinaturas para a criação da CPI da Milícia Digital do PT. Sobre esse assunto, nós vamos, e outros também, a gente vai trazer aqui em Oeste Sem Filtro o deputado Felipe Barros para conversar conosco. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. É isso aí, pessoal. Os caras estão com muito medo e quando o covarde tem medo, ele tenta agir primeiro, né? Para que ele não seja pego desprevenido. E o bambu está gemendo, a taboca está rachando lá no Congresso. O Barbudinho está preocupado. Não demonstra que está, mas está preocupado. Falando do dólar, do mercado. O que o dólar tem a ver com o Brasil? Ah, para, para. Já está ficando feio, né, Barbudinho? Barbudinho e o pessoal do Barbudinho aí, né? É um cagaço atrás do outro pela madrugada. Como que pode não ter um dia de paz nesse país com esses caras aí, né? Já deixa aquele like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral para a gente, se inscreva. E não esqueça de deixar o seu comentário de que lugar, em que estado, em que cidade o nosso vídeo está alcançando vocês. Quero deixar também os créditos ao Revisto Oeste. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite. Uma alegria falar com todos vocês. Deputado, quero começar perguntando aí sobre essa coleta de assinaturas para a instalação de uma CPI da Milícia Digital do PT. Como é que está, em que patamar está essa coleta? Nós começamos a coletar assinatura na semana passada, após a nossa coletiva de imprensa. Nós estamos com aproximadamente 100 assinaturas. Precisamos chegar a um número de 171 assinaturas. Nossa expectativa é que até a próxima semana a gente consiga atingir o número necessário para efetivar o pedido de abertura dessa CPI das Milícias Digitais Petistas. Se o senhor puder explicar para a gente um pouco melhor o objetivo dessa CPI, deputado. Claro. O Estadão fez três reportagens ao longo das últimas semanas em que revelam que a estrutura da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, encabeçada pelo senhor Paulo Pimenta, que à época era o secretário de comunicação do Palácio do Planalto, montou uma estrutura cujo objetivo dessa estrutura são dois. O primeiro deles é atacar a oposição, sejam parlamentares ou não. O segundo objetivo é atacar a imprensa crítica ao governo. E essa estrutura consiste no que exatamente? Segundo a própria imprensa, essa estrutura tem três pilares. O primeiro pilar são os influenciadores, que produzem fake news, que produzem ataques, que produzem crimes de calúnia, injura e difamação, tanto contra parlamentares da oposição, também como contra a imprensa e veículos da imprensa. Outro braço dessa estrutura chamada Milícia Digital do PT é o próprio Partido dos Trabalhadores. Nós temos a mistura do público com o privado, nós temos membros do Instituto Lula, junto com membros da EBC, a empresa brasileira de comunicação, uma empresa pública, que produzem essas fake news e que idealizam essas fake news através de reuniões diárias de pauta. Reuniões em que eles, de fato, fazem as fake news e produzem as fake news, que depois serão divulgadas pelos influenciadores petistas. E o terceiro braço dessa Milícia Digital é o braço financeiro. Nós tivemos a mega licitação feita pela Secretaria de Comunicação, em que a própria imprensa narrou que as agências de comunicação amigas do Partido dos Trabalhadores ganharam essa licitação, nós temos dentro dessa licitação 71 milhões de reais apenas para o monitoramento das redes sociais, o monitoramento daquilo que as pessoas estão falando nas plataformas de redes sociais. Então, veja, nós temos uma quadrilha digital composta por esses três braços que eu narrei para vocês, o braço partidário, o braço dos influencers e o braço financeiro, cujo objetivo é atacar a oposição, atacar os cidadãos críticos ao governo, atacar a imprensa, manipular o debate público e, no final das contas, atacar a democracia. É tudo aquilo que eles nos acusaram, sem provas, de termos nos últimos anos e agora a própria imprensa descreve como se dá essa atuação dessa milícia digital petista encabeçada pelo Paulo Pimenta. Deputado, vou incluir meus colegas na nossa conversa. Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Prazer em revê-lo. Torço para que as assinaturas necessárias sejam obtidas em prazo rápido, mas a gente sabe de algumas dificuldades também de calendário. O presidente Arthur Lula liberou os parlamentares na semana que vem por causa do São João. Não é possível utilizar as comissões temáticas da Casa para convocar ministros, secretários, assessores, até para que o tema continue nessa própria mídia tradicional que acordou agora para algo que a mídia independente, por exemplo, já fala há muito tempo. Silvio, prazer falar com você mais uma vez. A sua pergunta é excelente. Pelo regimento interno da Câmara, nós só podemos convocar ministros. Nós já reconvocamos o ministro Paulo Pimenta para que ele possa esclarecer esses fatos aqui na Câmara dos Deputados. Quando ele esteve na semana passada na CCJ e eu fui fazer os questionamentos a ele, ele simplesmente levantou e foi embora sem responder aos questionamentos. Mas nós temos que ir além da própria figura do ministro. Nós temos fortes indícios da atuação da própria primeira-dama. Nós temos fortes indícios da atuação de vários servidores da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto que denúncias têm nos chegado, narrando como se dá essa atuação de outros servidores ali de dentro. Infelizmente, pelo regimento interno da Câmara, nós não podemos convocar, por exemplo, esses servidores. Então, aí se faz necessário, de fato, uma CPI. Mas aquilo que está ao nosso alcance imediato, que é a convocação do ministro, nós já fizemos. Ele já foi reconvocado aqui na Câmara dos Deputados para os seus esclarecimentos na próxima semana. Pergunta agora de Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Deputado, estamos falando aí, parece que o gabinete do ódio realmente existe, só não é o que eles pensavam. Queria ouvir do senhor, deputado, o que o senhor pensa desse novo portal que será colocado no ar pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é um portal para combater discursos de ódio, um portal para ensinar à população o que é ódio e o que é opinião. E aí fica aqui a minha preocupação, deputado, porque fica cada dia mais claro que este governo não tem os votos necessários para passar a censura no Congresso. Tentaram com o 2630, tentaram com o 8889 e não passa. Então, a sensação é que daqui a pouco eles vão criar subagências para tentar legislar ou legislar através do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que seria essencial ficar de olho também nesse portal que visa combater o ódio, supostamente, do ministro Silvio Almeida? Ana, sem sombra de dúvidas. Se nós pegarmos o histórico desse desgoverno, desde o seu início, eles têm dois objetivos. No aspecto econômico, é taxar a população. O ministro da Economia, o Haddad, só pensa em aumentar os impostos. E todo o resto do governo só tem um objetivo, que é censurar a população, censurar os críticos ao governo, censurar a oposição, censurar a imprensa. Esses são os dois grandes objetivos desse governo, taxar e censurar. Então, esse ecossistema da censura, esse ecossistema da milícia e da quadrilha digital que está sendo formada e já está em atuação, ele é um ecossistema grande. E essa estrutura que foi criada, foi gestada pelo ministro dos Direitos Humanos, está justamente dentro desse grande ecossistema da milícia digital petista. Nós temos outros braços, como, por exemplo, o NetLab, que produz relatórios, considerando discursos como desinformação ou não, esse NetLab, que é vinculado a uma universidade pública, eles receberam um convênio de 7 milhões de reais do Ministério da Justiça. Então, você tem todo um aparato estatal sendo utilizado para censurar as pessoas críticas ao governo, inclusive a própria imprensa. Então, você veja, ontem o Lula disse que o chamou de monstro bebês que eventualmente nascerem em decorrência de violações da mulher. Isso não é discurso de ódio? Isso estará no domínio dos direitos? É óbvio que não. Eles se utilizam do discurso, do pretexto do discurso de ódio para censurar qualquer posição crítica. Você tem uma estrutura muito semelhante na Advocacia Geral da União. Esse não é o papel da AGU, mas a AGU está sendo utilizada para, inclusive, processar deputados por falas dos deputados na tribuna, violando a prerrogativa constitucional da imunidade material. Então, é um governo cujo aparato estatal está sendo utilizado para censurar qualquer crítica ao governo. Nós estamos conversando com o deputado Felipe Barros, quem pergunta agora é a Adalberto Pioto. Deputado, bem-vindo uma vez mais. Obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. A minha questão é justamente sobre esse Ministério da Verdade, que tem um nome pomposo, absurdo, mas nada mais é do que usar a estrutura do Estado, no caso do Executivo, para perseguir pessoas. Isso não é prerrogativa do Executivo. Mas, deixando isso muito claro, todos nós já sabemos, houve essa votação aí, a oposição, na verdade, os governistas conseguiram adiar novamente a votação desse decreto legislativo para acabar com o Ministério da Verdade. O que faltou para a oposição conseguir fazer isso andar e andar rapidamente? Porque esse negócio vem do começo do governo, lá no ano passado. Agora, sim, a CCJ é presidida pela Carolina de Tone e, obviamente, há uma atuação mais forte, mais intensa da oposição. O que faltou exatamente, deputado? Por gentileza. Olha, ano passado, nós não tínhamos a presidência pioto da CCJ, estava na mão do deputado Rui Falcão do PT, que, obviamente, não ia pautar essa matéria. Esse ano, a deputada Carol Detone assumiu a presidência e tem feito um excelente trabalho e já colocou na pauta esse projeto. Então, nós pedimos vista, porque nós precisamos ter a garantia de que teremos os votos para aprovação. Isso está sendo construído junto com os outros partidos. Existe, de fato, um consenso aqui na Câmara dos Deputados que não é papel da Advocacia Geral da União processar qualquer cidadão crítico ao governo. A Advocacia Geral da União deve cumprir um papel da Advocacia de Estado e não a Advocacia de Governo. Se um ministro se sentir ofendido por fala de qualquer cidadão, seja ele deputado ou não, que procure um advogado particular que tome o caminho natural da justiça, ingresse com processo de danos morais, de calúnia, de injúria ou difamação. Agora, não se pode utilizar a estrutura da Advocacia Pública, através da AGU, para a perseguição de qualquer pessoa. Nós chegamos ao cúmulo de vermos a Advocacia Geral da União representando deputados no Supremo Tribunal Federal por fala desses deputados na tribuna da Câmara, por opiniões. Nós tivemos, logo no início da tragédia do Rio Grande do Sul, maior tragédia da história do Rio Grande do Sul e uma das maiores do nosso país. O governo, em vez de se preocupar em salva-vidas, se preocupou mais em censurar as pessoas que estavam denunciando a ação e omissão criminosa do governo federal ali na tragédia do Rio Grande do Sul, processando pessoas por simples opiniões em relação à ação do Estado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de articulação. A presidente Carol Detoni tem encabeçado isso ali na CCJ, para que, a partir do momento que, de fato, estiver na pauta, a gente tenha os votos necessários para aprovar. Carlo Cautin. Deputado, muito boa noite. Obrigado por estar conosco. Deputado, dois episódios recentes mostram que o gabinete do ódio do PT está a todo vapor. Eu queria a sua opinião sobre o que está acontecendo e como vocês vão atuar nesses casos específicos. O primeiro foi, há poucas horas, a presidente do Nubank, Cris Junqueira, compartilhou em suas redes sociais que participaria de uma palestra aqui em São Paulo, o Jordan Peterson, mostrou o convite que ela recebeu e foi linchada, literalmente linchada virtualmente, por um influenciador ligado àquela agência MindAid, que, sabemos, tem ligações com ambientes do governo. E o Nubank, a empresa que ela preside, foi, como se diz, como usam esse termo, cancelada por muitos usuários. O segundo caso é referente àquela influenciadora que admitiu ter utilizado fake news durante a campanha eleitoral e disse que o Janones também utiliza fake news e que nunca fez isso, justificando esse procedimento. Também outra influenciadora que receberia ordens diretamente do Partido dos Trabalhadores, diretamente do Palácio do Planalto, por sinal, junto com outro influenciador, que o Estadão também mostrou há poucos dias, que fariam até reunião de pautas todas as segundas-feiras com o pessoal da comunicação do Palácio do Planalto. Como vocês veem esses fatos, esses acontecimentos e como entendem reagir àquilo que está acontecendo e que a gente está vendo no dia a dia, na mídia e também agora influenciando até bancos, o maior banco, por sinal, digital do Brasil? Esse retrospecto histórico é importante porque é importante que a gente tenha consciência que os governos petistas sempre, e eu fiz questão de ressaltar isso na coletiva de imprensa que dei na semana passada, os governos petistas sempre agiram dessa maneira. Nós tivemos nos governos petistas passados os escândalos dos Maves, depois nós tivemos o escândalo dos Aloprados, todos esses escândalos relativos a assassinato de reputação de opositores políticos. Então esse sempre foi o modus operandi dos governos petistas. Nós tivemos o próprio Janones, deputado Janones, admitindo publicamente em seu livro que, de fato, tinha uma estrutura montada para a campanha de 2022 de divulgação de notícias falsas. Então essa é uma estrutura que não é criada da noite para o dia, mas que, desde que ganharam eleições, se aparelharam do Estado brasileiro através de mega licitações, através de ocupação de cargos públicos, através de influenciadores que são remunerados, através dessas reuniões que fazem de pauta diariamente, através de toda uma estrutura estatal e para-estatal de assassinato de reputação, cujo objetivo é, no final das contas, eliminar a oposição e, portanto, atacar a própria democracia. Então, qual é a medida que nós estamos tomando? Além da convocação do ministro Paulo Pimenta para que ele possa vir aqui prestar os esclarecimentos, além da denúncia ao Tribunal de Contas da União, que quem encabeçou foi o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, nós, aqui na Câmara dos Deputados, liderança da oposição, liderança da minoria, nós queremos e estamos atrás de viabilizarmos a CPI das milícias digitais petistas. Isso é de fundamental importância para que a gente possa esclarecer aquilo que está acontecendo e que está acontecendo não é de hoje. E aí, alguns podem se colocar à seguinte questão. Filipe, mas veja, CPI sempre é arriscado porque CPI pode acontecer como nas CPIs passadas e nós não termos maioria na CPI. Eu sou da seguinte opinião, nós temos que ir por partes. Em primeiro lugar, nós temos que coletar as assinaturas da CPI, depois instalar a CPI. Agora, é claro que nesse meio tempo, nós já estamos articulando com vários partidos políticos para garantir que se a CPI for instalada, nós tenhamos maioria. O senhor Paulo Pimenta é uma figura que não guarda simpatia de absolutamente ninguém aqui no Congresso Nacional. Quando era deputado, sempre fez questão de destratar qualquer deputado, qualquer senador. Então, nós estamos diante de denúncias graves. Nós tivemos, nessa última semana, um ataque, um linchamento virtual ao próprio presidente da Câmara, o deputado Lira, e que, eu digo para vocês, sem medo de errar, foi um ataque encabeçado pelas milícias digitais petistas, chegaram ao ponto de chamarem o presidente Lira de estuprador por conta do presidente Lira ter colocado na pauta a urgência do projeto de lei 1904, e eu não tenho a menor dúvida, falei isso para o próprio presidente Lira, que esse ataque foi orquestrado pelas milícias digitais petistas. Então, os fatos são graves, gravíssimos, são fatos, não são ilusões, como acusaram, nos acusaram ao longo desses últimos anos. Deputado, rapidamente... É isso aí pessoal, o desespero está grande na turma da canhota, né? Eles estão em desespero, estão preocupados, porque se essas duas CPI aí forem aprovadas, cara, fizeram o tal da CPI lá, né? Que não deu em nada. Vocês lembram da CPI lá de 2021, 2020? Aquela coisa nojenta que era aquela CPI, dava nojo aquele negócio. Vocês lembram daquilo ali? Pois é. A única coisa que eles conseguiram fazer contra o ex-presidente Bolsonaro, que não deu nada, eles tentaram, tentaram, falaram, aí vem cartão de vacina, não sei o que, não sei o que, afronta a baleia, o que mais? saiu do país, dentro do país, né? Ao visitar a embaixada, eles tentam muito, um monte de coisa. Aí, a coisa mais fraca do Barbudinho, a coisa mais fraquinha dele, é a taxação das blusinhas. E não, é blusinha, né? Papo furado, né? Não é blusinha, é muita coisa, muita coisa mesmo, muita coisa taxada. Quem perde é a população que não vai mais comprar, ele, ele é burro, ou faz curso? é sério, o cara é bocó ou ele faz curso? Porque não tem, cara. Ué, se o 30% tá mais caro, eu não vou mais comprar, gente, eu vou pagar taxa, eu não vou comprar, é simples assim. Ah, vai ter uma taxa agora, o produto que eu ia comprar aqui por 100, lá eu vou pagar 100 também com a taxa, e com o risco de não vir o meu tamanho. Oh, eu não vou mais comprar, seu bocóió, né? Ninguém vai mais comprar, é simples assim. Não vai ter impostinho do jeito que vocês acham que vai ter, que o cara tava olhando um, tem muita gente comprando aqui, é, vamos taxar. Pesta, só não viu que se ele taxar as pessoas vão parar de comprar. Só isso, só, isso, Barbudinho. Ou é falta de caráter, ou falta alguma coisa nesses caras. Falta alguma coisa nesses caras, hein? Vamos esperar que essas assinaturas pra CPI aconteçam, porque essa da milícia aí, hum, agora era a hora do tal do Willa Moss que aproveitou de uma situação no Brasil, pra se beneficiar. Nunca ele vendeu tanta antena da Starlink dele lá como ele vendeu aqui no Brasil, né? Comprou a roda e aí desapareceu, cara. O homem sumiu, nunca mais falou nada. Agora era uma hora boa pra ele entrar com tudo, o que ajudaria, pressionaria aí alguns deputados que são indecisos em assinar, né, pra que aconteça a CPI do arroz. Tem duas, né? Do Barbudinho tem duas. É a do arroz e a da milícias digitais. O Barbudinho vai querer se safar dessa aí, mas eu acho que não vai ter como não, hein? Parece que até o nome da dona esbanja tá no meio. Tem aquela jornalista loirinha, né? O brasileiro gosta de comer picanha, o brasileiro gosta de viajar de avião, o brasileiro gosta de vestir bem, né? Eu queria mandar uma mensagem pra ela, se eu tiver que perguntar pra ela onde que o brasileiro tá comendo picanha, o brasileiro tá comendo bem, o brasileiro tá viajando de avião. Eu queria perguntar ela em qual país que ela vive, em que mundo é esse, né? Esse mundo paralelo, esse mercado que eles têm paralelo, que a gente nunca acha onde as coisas são baratas pra eles, né? E olha essa daqui, ó. O Lira tem rabereta presa, tem a rabaneta presa com os caras, mano. Tem, tem, geral ali tem a rabeira presa, né? O Pacheco eu acho que é o pior deles, que o Pacheco não sai da linha mais nem a pau, Juvenal. ó, Alexandre o Grande volta atrás e manda redes voltarem a divulgar matérias com denúncia de ex-mulher de ex-mulher contra Lira. Então, tem negócio, tem caroço nesse angu aí e aí o Lira pode acabar cedendo as vontades, né? do Barbudinho a gente viu aí que as milícias digitais atacaram ele, né? Acabamos de ver aí o deputado falando e essa notícia aqui só termina de comprovar o esquema dos caras aí. E olha essa daqui, 60 milhões de pessoas não estão assistindo. Estranho, né? Peraí. Filmes nacionais são fracasso de vendedoria e preocupa cinemas. Aí cadê os 60 milhões, gente, que não vai assistir o filme desses poucos? O que fez o L? Ou ai, não tô entendendo. Não entendi, não entendi. Polícia da Argentina entrega lista de foragidos. Ixi, do 8, do 1 ao Brasil. Rapaz, isso aqui é triste.